Atletas e ex-atletas se uniram em Campo Morão para incentivar os alunos a não deixar a escola. A iniciativa foi da promotoria de justiça por causa do alto índice de evasão escolar na cidade. Atleticanos e coxas brancas esqueceram a rivalidade do campo e se uniram por uma boa causa. Mostrar que o importante mesmo é as crianças estarem estudando e buscando um futuro melhor. O atleta primeiro tem que se dedicar ao estudo, tem que fazer seu papel durante esse período que está estudando, porque o futebol exige isso. A presença dos atletas faz parte de um projeto do Ministério Público de Campo Morão que tem como principal objetivo reduzir a evasão escolar na cidade. Nós não queremos apenas cobrar, temos que trazer aqui hoje atletas do Curitiba, do Atlético, que são exemplos de superação. As pessoas que realmente deram certo com esforço pessoal e com foco na educação. Além de unir os dois principais clubes do estado, a ação da promotoria também contou com a participação de um atleta paranaense, que é exemplo de superação. De ex-boia-fria a medalhista olímpico, Vanderlei Cordeiro de Lima falou da relação do esporte com a educação. Eu tenho certeza que muitas crianças saíram daqui hoje com uma visão diferente daquilo que pode ser a vida deles. Para levar o filho de volta à escola, Andréia foi além da conversa. Falei que eu ia estudar, daí eu acho que deve ter ficado com um pouco de vergonha e voltado com a mãe. Você voltou a estudar junto com ele? Voltei a estudar. Se não fosse ela, eu não estaria lá, não estava lá de novo. E a mãe como colega, como é que é? Muito bom, é bom. Tem que ficar quieto dentro da sala, não pode fazer bagunça.